Salve amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos! Primeira vez que eu estou fazendo um vídeo numa noite de segunda-feira para resumir o que aconteceu de esporte náutico e o que está por vir das duas equipes no restante da temporada. E antes que a gente bata um papo aqui, começa o nosso bate-papo, né? Vamos pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e marque sininho para que quando chegar vídeo novo aqui nesse espaço você é notificado, informado que tem um vídeo novo, tá bom? Abraço para os parceiros do Beatles Lounge Brasil e do Yoko Brasil Store e também da minha queridíssima Tempo do Corte, do meu amigo Jean, tá? Bom, náutico esporte que tiveram nesse final de semana em campo jogando pela Copa do Nordeste, o náutico foi eliminado perdeu para o Fortaleza por 2x0, tive o prazer de participar e comentar a partida para a Transamérica com o meu amigo Mário Júnior, com o Zé do Carmo e a narração do Carlos Eduardo. E o do esporte acompanha aqui de casa a vitória do esporte sobre o CRB por 3x1, a vitória incontestável do Leão da Ilha do Retiro o Leão da Ilha do Retiro está em mais uma final do campeonato da Copa do Nordeste e enfrenta o Fortaleza, jogo na quinta-feira aqui em Recife público total, né? Vai ser a vendida, teve a mudança aí do protocolo de segurança então está liberada aí a Arena receber 45 mil torcedores e eu acredito que vão ser 45 mil torcedores acompanhando o esporte e o jogo da final será domingo em Fortaleza na Arena Castelão Bom, o que devo dizer do esporte foi a transformação da equipe a motivação do time do esporte para a decisão contra o CRB a vitória se consolidou a partir do momento em que o esporte entrou em campo a partir do momento em que a partida começou, que o duelo começou o esporte foi um time avassalador, vamos dizer assim, como nunca o serviu ainda nessa temporada o mérito de Dalpozo também, o Dalpozo tem o seu mérito mas eu acho que o esporte já vinha nessa mudança de postura com o César o César fez aí uma mudança de comportamento da equipe, escalação, né? encontrou o encaixe da equipe para que o futebol fluísse coisa que o Florentin, quando perdeu o Gustavo e perdeu o Mikael, não conseguiu desencaixou a equipe ali e acabou que o time perdeu um pouco aquela vou usar até um termo bonito, volúpia de jogo que até me surpreendeu no final da temporada passada o esporte mesmo com o pé no rebaixamento estava lutando com futebol competitivo esse ano não tinha mostrado aí no futebol competitivo até mesmo o jogo contra o CSA, o time do esporte não foi bem mas contra o CRB o esporte aproveitou o mando de campo, aproveitou o empalho da torcida aproveitou que precisava vencer, que era só um jogo para poder vencer e passou por cima do CRB um momento ali de turbulência foi quando o técnico Gilmar Dalpozo recuou muito o time é normal que o time espere o adversário porque o adversário vai sair para o jogo e aí você tem a oportunidade dentro desse desespero, você ter a posse de bola e vencer a partida mas o time foi recuo demais e acabou o CRB dominando as ações do segundo tempo mas aí o Juba fez o gol da vitória por 3 a 1 mas eu não quero me destacar muito na questão tática, técnica porque o jogo já passou o que eu quero falar é que o esporte tem dois jogadores aí que curiosamente estão substituindo as peças que o esporte estava precisando e você vê como confiança é tudo no futebol aliás na vida né o Parraguês, o Búfalo e o Juba o Juba já vinha se destacando em algumas outras partidas só que aquela coisa, ele está improvisado ali na meia, está improvisado de atacante ele é lateral e tal, se consolidou meu amigo e cada vez que ele dava um chute, que arrematava para o gol que era ou o goleiro pegando, ou a bola na trava, ou era mesmo o gol ele foi ganhando confiança, ganhando confiança dele e do próprio treinador o treinador ganhando confiança dele, o futebol dele, ele ganhando confiança nele mesmo a torcida confiando nele e essa responsabilidade ele assumiu isso é importante ser dito né eu me lembro do Juba começando a aparecer no esporte quanto era criticado, que não tinha condições que era um jogador fraco, que devia ser dispensado e hoje ele é o jogador mais importante da equipe a partida que ele fez agora contra o CRB ele se consolidou como o principal jogador do esporte não tem o que discutir pela atuação dele taticamente sem a bola também participação da movimentação, ajudando na marcação também e o gol que ele fez é de pura confiança vai lá, arremata, é gol meu amigo né então ele tem sido um jogador vital desse esporte para o restante da temporada é lógico que o Juba ainda tem muito chão pela frente na carreira dele mas ele com a cabeça no lugar que ele tem já mostrou isso ele tendo essa confiança, mantendo essa reconfiança e sabendo lidar com o momento ruim que vem pela frente todo jogador passa por esse momento ruim todo jogador passa por uma turbulência por uma má jornada um mau futebol sequências de derrotas essas coisas todas que aí o torcedor critica e tal ele sabendo lidar com isso tendo a cabeça no lugar vai deslanchar o Búfalo, eu já falo tudo o Búfalo é outro jogador que na verdade se encontrou porque ele chegou aqui com forma de artilheira de bom jogador não estava jogando nada e aí na sequência de jogos aí ele foi fazendo aí ele fez aqueles gols contra o Ibis ah, mas também contra o Ibis enfim foi fazendo os gols ah, não mas aí é muito fraco o time aí agora quando serve ele fez dois golaços ia fazer o terceiro que estava impedido né o Cáceres estava impedido no lance da jogada então o jogador que também encontrou seu futebol também ganhou confiança então eu acho que o esporte aí as peças que eu estava falando Juba substituindo o Gustavo que foi embora e o Parraguês, o Búfalo substituindo o Mikael que foi embora né e o esporte ainda tem o Bil que chegou e ainda tem o Rodrigão né, que está machucado então o esporte tem aí um leque de opções ofensivas de jogadores que finalizam bem que tem pelo menos a característica de finalizar o Juba que era lateral hoje é um finalizador e como importa olha que o Juba até é mais finalizador do que o Gustavo que foi embora né então o esporte está começando a mostrar um futebol diferente é uma outra equipe vamos ver como é que quiser se comportar volto a dizer com a sequência de jogos com as conquistas que vêm pela frente se consolidando a conquista ou derrota como é que ele vai lidar com essas duas situações né é uma situação que vale a pena você refletir que isso é uma virada de página então vamos ver como é que o esporte vai se comportar diante dessas circunstâncias o Náutico não foi bem naquele jogo lá contra o Botafogo da Paraíba como também não foi bem contra o Fortaleza o que é que isso traz de positivo a reflexão de que precisa melhorar o time precisa ter reforço é evidente porque assim talvez seja óbvio o que eu esteja falando mas é bom deixar bem claro o seguinte quando o time conquista um objetivo essas falhas elas ficam escondidas no jogo contra o Botafogo o time foi mal o time foi mal a gente poderia até falar o time do Náutico só teve uma bola no jogo contra o Botafogo conseguiu aí ninguém fala ninguém que eu falo é o clube ninguém valoriza ah se a gente falar isso ah estão querendo puxar para baixo só que você tem que estar atento que vem uma temporada pela frente ainda o campeonato brasileiro ainda vai começar então o Náutico desculpa o Náutico precisa ter esses reforços tem dinheiro não está difícil tem jogador no mercado boiando por aí tem um monte mas serve enfim aí é uma coisa que a diretoria tem que sentar e ver avaliar o elenco eu estou tocando na na questão do Náutico é é a avaliação essa avaliação precisa ser feita urgente o Náutico vai ter um encontro contra o Santa Cruz agora pelo campeonato pernambucano e eu digo a você é equilibrado esse clássico e acho até o Santa com um time mais organizado mais compactado do que o Náutico o Santa Cruz tem um time mais pés no chão sabe mais sabendo o que quer eu acho o time do Santa Cruz não é isso não do favoritismo do Santa por isso mas o Santa não vai ser um time que está na série D porque é um time que está em formação agora não tem isso não eu acho que o Náutico vai ter uma parada difícil não tem favoritismo nesse clássico não vejo mas vejo o Santa com um pouco mais de organização do que o próprio Náutico tá bom a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau